Bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de maquiagem, my friends, desculpa aí, mas eu tive um problema com o carregador, tá? Por isso, eu atrasei, no caso, atrasei os vídeos, eu tive um problema sério com o meu carregador, entendeu? Eu ia até ter que comprar outro, mas aí deu tudo certo depois, tá? Agora eu vim trazer o vídeo de maquiagem, que é lançamento há pouco tempo do Avon, que é a coleção chocolate, é a nova paleta de sombras da coleção chocolate. Olha aqui, ela veio nesse saquinho lindinho, parecendo uma barra de chocolate, olha que fofura, my friends. Ela é assim, ó, pequenininha, cabe bem na sua bolsa, dá até pra você carregar, assim, no dia a dia, olha. Que formosura, ó. Em forma também de barra de chocolate, tá bom? Tem esse elásticozinho, conforme os produtos da Avon, né, dessa paleta aqui, ó. Olha aqui as cores, ó, são cores bem neutras, assim, amarronzadas, né, que dá pra você fazer diferentes tonalidades, aí vai combinar com todo tipo de batom, olha. Todas as cores vibrantes, vou achar o foco certo da câmera. Olha aqui, ó, aqui, ó, aqui, peraí, my friend, assim, ó, ó, aqui tá o foco exato da câmera, olha que lindas cores, maravilhosas, my friend. Diz, vou mostrar todas as cores pra vocês. Ela possui, né, 4,2 gramas, são seis cores, acabamentos mate e metálico. Está no valor, atualmente, de R$ 49,99 e está vindo ainda na Avon, tá? Essa linha completa vai ter resenha detalhada de todos os itens, que eu peguei tudo já, tá? Ela é assim, olha aqui, eu vou pegar uma, vou pegar um pincelzinho, ó, que bonitinho a barrinha de chocolate. E o pincel, vou passar, né, olha aqui as cores, que fofura. Vou fazer também o swatch, tá? Aqui no braço de todas as cores. É, a primeira cor se chama cookie, a segunda cor brigadeiro, a terceira cor brownie, é a quarta cor mousse, a quinta cor sprinkly e a sexta cor sugarcute, ó. Então, cada um tem um nome, ó, cookie, brigadeiro, brownie, mousse, sprinkly, sugarcute, ó. Maravilhosa. Vou fazer o swatch agora? Eu vim assim, my friends, do jeito que eu vim ao mundo, tá? Não passei nada, que não tem câmera de beleza, e é feito bem a luz do dia, sem luz artificial, pra não mudar os tons da paleta, ó. Cada cor mais linda do que a outra, olha isso. Assim, a que eu achei que esfarela mais, são as cintilantes, tá? As mate, my friends, não esfarela muito não, tá? Vamos começar com a primeira cor, que se chama cookie. Vou colocar aqui no swatch pra vocês verem, ó. Ó a cookie. Olha isso, bem pigmentada, tá? Ela tem um marronzado meio arrocheado de fundo, tá? Essa cookie, ela tem um fundinho, que eu acho que vai ficar show, assim, se você fizer uma maquiagem monocromática com um tonzinho de fundo roxo. Que nem o groselha, o antigo groselha, sabe? Vai ficar show demais com aquela cor nos lábios, essa cor de sombra aqui, ó. Vai ficar divino, sabe? A segunda cor é um tonzinho mais suave, também pente para o fundo roxo, tá? Ela tem, assim, uma... Aqui, ó. Ó a segunda cor, ela esfarela um pouquinho mais, que é a cor brigadeiro. A cookie é a primeira, brigadeiro é a segunda. A brigadeiro é uma cor de fundinho que ela se confunde, tá? Com um roxo de fundo ou um rosado. Você olha assim, tem luz que você olha, que bate nela, e ela lembra um marrom rosado. Mas tem hora que você olha que tem um fundinho de roxo nela, olha aqui, ó. Pra vocês verem. Mas depende da luz, mas ela é mesmo marrom rosada, tá? A terceira cor é a cintilante brownie, tá? Muito lindinha, muito meiguinha, ó. Ela tem um fundinho, ó. Olha aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Ela tem um fundinho de marrom também, bem suave, que puxa para um rosê claro, tá? Ela puxa para um rosê claro, olha isso aqui, ó. Um rosê claro amarronzado, tá? Vai ficar lindo com o batom rosê, sabe tudo? Vai ficar maravilhoso, né? Olha isso. Olha que linda, my friend. A pigmentação dela é menos, tá? Agora, a cor é uma, duas, três, quatro. A quarta cor se chama, uma, duas, três, quatro, mousse, tá? É bem chocolate, tá? É uma cor bem marrom, olha aqui, ó. É uma cor bem marrom, chocolate, bonita demais, my friend. Vou colocar aqui pra não misturar as cores, ó. Olha isso, bem pigmentada. É um chocolate de fundo mais bronze, ó. O fundo dela é mais bronze, ó. Você vê aqui, ó. Chocolate bronze de fundo, assim, lindo demais. Olha isso, que é a cor mousse. Muito linda. Ah, já a cor Sprintree. A Sprintree é mais terracota. Eu vou fazer aqui o swatch pra vocês verem. Com o dedo que eu não tenho usado. Esse dedo aqui, ó. Pra não misturar as cores, né? E vocês... Essa cor aqui é a cor Sprintree. Ela tem um fundo terracota, olha lá. Um marrom terracota lindo, que vai ficar tão lindo com a cor lá. Se você quiser fazer uma maquiagem assim, bem monocromática, eu indico você usar com o batom mate, ultra mate terracota. Vai ficar show. Olha isso. Olha o fundo dela, olha aqui também na paleta, o tom terracota dela. É muito show de bola, my friend. E a última, não menos importante, é Sugarcute. Sugarcute. Acho que é assim que ele lê, né, my friend? Eu não sei falar exatamente em inglês, tá? Eu falo melhor português ainda, com bastante erro. Imagina em inglês, né? Então, a Sugarcute, coate, 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 é se lê coate, tá? Mas é em inglês, coate, coate. Ela tem um tom cintilante perolado de fundinho salmão, olha aqui, ó. Ela tem esse tom cintilante perolado de fundinho salmão. Vou colocar aqui pra vocês verem com um dedo que eu não tenha usado. Esse aqui, né, ó, o dedão mesmo. Ó, vocês vão ver aqui como ela tem um fundinho salmão, ó, perolado. Ó, salmão perolado, ó. Tem um fundinho de salmão nela, assim, olha aqui, ó. Que é mais amarronzado mesmo, porque ela tem que tender, né, tendência pro marrom. Todas as cores têm, sim, um fundinho marrom suave, ó. Essa daqui é mais salmão, assim, sabe? Ela tem mais salmão nela perolado. Olha que linda, my friends. Todas as cores são bem bonitas. Bem pigmentadas. Só achei que a cintilante aqui, ó, ela esfarela mais as cores cintilantes. É, vou passar aqui no... Na pálpebra pra vocês verem. Não tenho nenhuma maquiagem na pálpebra. Vou passar a cor. Deixa eu ver a cor que eu passo aqui, my friends. Vou passar a terracota que eu falei pra vocês, a Sprint Cream. Sprint Cream. Olha que lindo. Ó, pigmenta bem. Olha isso, ó. Você coloca o pincel já, ó. Olha isso, ó. Bem fácil de espalhar. Ela é bem... Olha isso. Nossa, linda, né, my friends? Eu também costumo passar com o dedo pra intensificar, sabe, ó? A cor, olha isso. Vou ver se eu pego bem o foco da câmera, né? Ó. Nossa, muito linda, ó. Olha isso. E ela tem esse fundinho mais terracota, ó. Pode ver. Ela ficou bem bonita. E você vai, né, no caso, fazendo essa mistura aqui pra não ficar marcado. E vai, olha aí, ó. Olha isso. Muito linda. Todas as cores são lindas. Não assim, tipo, não gostei de nenhuma. Aqui, eu vou passar a cor que eu falei pra vocês, né? Que é a cor Sprint. E tem a cor também cintilante. Que é a terceira cor. Que é a brownie. Muito bonita. Eu vou passar a terceira cor, né? Pra vocês verem que vocês... Tem esse fundinho. Essa aqui é cintilante, ó. Ó que linda, my friend. Esfarela um pouco mais a cintilante, eu achei. A mate esfarela um pouco mais a cintilante. Esfarela bem mais. Olha aqui, ó. Olha aqui, esfarelando aqui. A hora que eu passei o pincel, ó. Ela já esfarelou, ó. Mas sim, bem intensas as cores. Bem bonitas as cores mesmo. Olha isso, ó. Eu achei pigmentada sim, tá? Dou uma nota sete por aí na pigmentação. Olha isso. Bem bonita, tá? Não dou dez, porque ela esfarelou e... Precisa passar mais camadas pra ficar bem intensa. Mas a uma, duas, três... A quarta cor nem precisa. A quarta cor... Eu vou passar misturada com essa mesmo. Que é a cor... É... Mousse, nossa, ó. Você encostou aqui, ó. Olha aí, ó. Olha isso. Olha isso. Bem pigmentada a cor mousse, viu? Dependendo das cores, elas são mais pigmentadas. Eu achei que a mais pigmentada daqui... São as cores com fundo rocheado e rosado. Eu achei. Fundo rosê e rosado. Mais pra rosê, né? Assim, do que roxo. Olha isso. Muito linda, assim, sabe? Amei demais as cores. Super indico. É uma paleta que vale a pena pra quem gosta daquelas maquiagens mais nude, sabe? Ela é maravilhosa, né, friend? Então, é isso. Essa foi a resenha da nova paleta chocolate. Com todas as cores e falando o fundo delas. Essas três cores aqui. E essas três cores aqui. Olha que maravilha de paleta, tá? Super 10. O preço não tá tão cara. Ela cabe também na sua bolsinha pra você... Se você quiser levar na bolsa pra fazer esse retoque aqui. Eu não gosto muito de levar a paleta na bolsa. Eu acho que acaba estragando, né? Balançando muito, esfarelando. E até soltando. Eu não sou muito a favor. A não ser que você coloque uma proteção nela, né? Coloque ela numa estojinha almofadada, assim. Pode ser que dê mais certo, tá? Então, é isso. Se você gostou, não esquece, tá, minha friend? Deixar o seu like aqui no canal. Ripar. Agora existe aqui, ó. Você vira aqui. Vai virando aqui. Tem a opção comentários. Mas você volta pra cá. Tem a opção ripar, tá? Ripa o vídeo aí. Pra dar uma força aí. Também fala pras suas amigas aí. Que vocês já gostam de maquiagem. Pra ela, indica o canal, tá bom? Pra me ajudar aí. Né? Beijos. Fiquem com Deus. E até outro vídeo. Vai ter dos lápis agora. Dos lápis da coleção chocolate. Bem detalhada pra vocês, tá? E também as comparações que foram pedidas. Eu já anotei todinha aqui pra fazer. Beijos e até outro vídeo. Tchau. Beijos e até outro vídeo. Tchau. Tchau.